A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil apelou para que as pessoas se protejam diante do risco de inundações e meios urbanos para os próximos dias em Portugal. Para o final do dia de hoje, segunda-feira, e à madrugada de terça-feira, é esperado que as condições sejam semelhantes à da semana passada, com chuva intensa, trovoada e vento forte na maior parte do território de Portugal continental. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ocorrerão nos próximos dias períodos de chuva por vezes forte e persistente, acompanhados por trovoada e vento forte na região norte e na região centro, incluindo Grande Lisboa. Estima-se que o período crítico aconteça no final de hoje, 19 de dezembro, e na madrugada do dia 20. As previsões levaram a Proteção Civil a emitir um estado de alerta especial amarelo em 11 distritos do país, Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Lisboa, Santarém e Setúbal. Com risco de inundações, o comandante nacional, André Fernandes, deixou um apelo à população. Face a essa situação no final do dia e em madrugada de terça-feira, apelamos à população que comece a adotar aquelas que são as medidas de autoproteção face à previsão intensa. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda à população a tomada das seguintes medidas de prevenção. Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a retirada de objetos que possam ser arrastados ou criam obstáculos ao escoamento das águas. Não se expor às zonas afetadas pelas cheias. Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, como andames e outras estruturas suspensas. Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de galhos e de árvores em virtude de vento mais forte. Ter especial cuidado na circulação junto às zonas ribeirinhas, que são mais vulneráveis a transbordar a água, então evite a circulação e permanência nesses locais. Adotar também uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de águas nas vias. Não atravessar zonas inundadas para que não corra o risco de ser arrastado com a força da água. Não praticar atividades relacionadas com mar, pesca esportiva, esportes náuticos e passeios à beira-mar. E também evitar o estacionamento de veículos muito próximos da ola marítima. E estar sempre atento às informações da meteorologia e às indicações da proteção civil e força de segurança. Nesse momento, no site www.procibe.pt, que eu trouxe recentemente aqui no canal, tem um aviso à população sobre um mau tempo. Caso precise, procure a câmara do seu município para receber as orientações. O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil adiantou que é esperado que se registrem os mesmos quantitativos de precipitação aos da semana passada, que provocaram as últimas cheias e inundações. Um aviso especial e particular para as áreas urbanas da região norte, centro, Lisboa e Setúbal, que poderão ocorrer inundações em meio urbano. Na semana passada, eu trouxe sobre as cheias e as inundações que assularam o país na noite do dia 12 para o dia 13 de dezembro. A forte chuva inundou túneis, arrastou carros, deixou lojas e restaurantes parcialmente submersos, escolas fechadas, dezenas de desalojados em alguns distritos, uma morte e quase 3 mil ocorrências em menos de 24 horas, com quase metade delas no distrito de Lisboa. A perspectiva será que a partir de quarta-feira haverá então uma melhora do tempo. Eu sigo aqui de olho a todas as informações e você sabe, qualquer novidade eu volto correndo aqui para te contar. Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!